Olá galerinhas, tudo bem com vocês? Pessoal, será que a escritura de moeda agora dessa vez vai ter uma pequena alta, galera? Vamos ver, né? Olha aí, tudo começando a ficar no verdinho, né? Um dos motivos, como você já sabe, o Bitcoin tá tentando subir, né, pessoal? Tá na casa dos 26, era 41 e ele tem que permanecer. Vamos ver se ele consegue buscar os 30 dessa vez, né, galera? Porque, olha aí, o BTC sobe, todas as moedas sobem, né, galera? Mas antes de mais nada, vamos entender as novidades. Pessoal, vocês estão acompanhando uma nova ferramenta que só se fala disso, hein? Ó, a nova Axe, né? Ferramenta selecionada, criplo moeda capaz de fazer mil reais virar cem mil reais. Isso mesmo, né? Tem um criador aí que é do Brasil que criou uma ferramenta e tá pegando o token que tá explodindo. Olha aí, ó. Criador do sistema já foi mundialmente premiado por sua inovação e agora alerta para nova oportunidade de 10 mil por cento do mercado de criplo moeda, né? Mas antes de mais nada, olha a operaçãozinha que o meu indicador deu ontem, né? É o que eu falo, pessoal. Fiz uma promoção, você estava pedindo faz dia, promoção 197, isso mesmo, de R$197 por apenas R$97, super barato. Só hoje, hein, pessoal? Acaba hoje. Aqui deu compra, aqui deu venda, aqui deu compra, olha onde saiu. E você vai ter o meu indicador, o meu minicurso. O que é minicurso? Para você aprender tudo isso aqui, né? E mais o que, pessoal? Três meios de sala vivo de sinais. Olha aqui, será que a sala de sinais tá bom? Olha aqui, lucro de ontem, passamos para a galera. E olha aqui, quantos que buscou, pessoal? 61%. Deu compra aqui, entramos comprados, surfamos aqui tudo. Mais de 61%. Então tá aí, ó. A melhor sala de sinais, a gente tá passando passo a passo para vocês. E olha aí, promoção que eu fiz para vocês, tá? Então corra que ainda dá tempo, pessoal. Corra que ainda dá tempo. 97A, aí você vai ter três meios de sala de sinais, meu indicador e meu minicurso. Então é só hoje, tá? Olha aí, a gente sempre tá postando, olha que coisa linda aí, galera. Então de 197 para 97 reais, super barato, três meios de sala VIP, meu indicador, meu minicurso, tudo isso. E olha aí, você vai acompanhar tudo. Olha a outra entrada que eu mandei para a galera. E saque toda semana que a gente sempre tá postando, então tá aí, pessoal. Se você quiser aproveitar, corra que ainda dá tempo, né? Então não perca tempo, não. Beleza? E a moeda PLS. Olha aqui, vamos pegar uma outra moeda que foi a de ontem, que eu passei o sinal para a galera. Vamos ver se ela entregou realmente. O que foi que aqui? O que o indicador deu? Olha aqui a nossa entrada aqui, galera. Por isso que eu falo, se você tá fora, fazer o quê? A nossa entrada foi nessa regiãozinha aqui e saímos aqui. E depois eu peguei o quê? Uma venda, porque meu indicador me deu uma venda. E olha aí, quantos por cento? Vamos ver? Ao vivo e as cores, eu passo para a galera, né, pessoal? Olha aí. Pá, peraí. É o que eu falo para vocês. Se vocês estão fora, né? Tá perdendo dinheiro, galera. Olha que oportunidade incrível aí, ó. Só mais 68%. Então, pegamos uma venda também nessa caída linda, né? Então, tá aí. E o projeto qual que é, pessoal? Qual é o projeto aí que tá falando? Olha aí, ó. O sistema da identificação da criptomoeda, Crypto Detector, né? Responsável por indicar a Axe em janeiro de 2021, antes de disparar 29 mil por cento, né? Então, tá aí, ó. Tá vindo novidades, só se fala disso, ó. Foi desenvolvido pelo engenheiro, pela USP, né? E analista de criptomoeda, Vinícius Bazan, né? Líder do Exponential Coins. A maior comunidade de investimento digital do país, hein? Então, tá aí, ó. Tá vindo coisas boas aí. Você já imaginou pegar uma moeda dessa aí que um rapaz desse investiu? Aí não sabemos, né? Mas pode acontecer sim, beleza? E vamos à notícia da Baby Doge, né? Baby Doge Coins aqui, ó. Comunidade fundada, né? De mesmo de mais de 1 milhão e 700 milhões de titulares, né? Uma moeda aí que é um fenômeno mundial. Aí você me pergunta, mas não sai do lugar. Infelizmente, não tá saindo, né, galera? Quem querer ganhar a Token? Olha aí, a Yubi Global tá com promoções, né? Isso é muito bom, ó. 2 mil dólares aí, tá compartilhando. Então, tá aí, ó. Você tem que curtir, marcar dois amigos, né? Na Yubi Global. E a próxima, MontShort aí, ó. SafeMon, olha aí. O que será que acha? É Baby Doge, né? Que a esquema tá acontecendo. O principal é o que eu falo. Eu falo pra vocês, pessoal. O Baby Doge aí pode ser a nova moeda que vai achar muita gente milionária, né? Se vendeu, não adianta chorar, beleza? Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal, porque a gente sempre tá trazendo novidades. O que eu gostei da Baby Doge aqui, ó. Muita queima tá tendo. Só que teria que ser queima de 4 milhões, né, galera? Mas, quem sabe vai vir novidades aí, né? Temos que aguardar. O principal que a gente tem que fazer é aguardar, porque não adianta. Porque é uma moeda muito grande e não é à toa que duvido se vai virar alguma coisa. Baby Doge continua evoluindo. Descubra o recurso swap a serviço, né? Permitindo a troca permitida da criptomoeda dentro do Baby Doge ecossistema, né? Se arrumando todo para conferir a ração da Baby Doge. Olha aí. Muitas coisas vindo. Todas aí, ó. Olha aqui, ó. Transferindo para a carteira morta. Tem muita gente aí queimando, ó. Ajudando a queimar a babyzinha, né? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado. E eu tô nessa operação. O meu indicador de eu compro aí, olha aí. De novo. Então, aproveita, pessoal. Aproveita a promoção por apenas R$97. Você vai ter 3 produtos e 1, tá? Ó, só aqui já subiu 38%. Tem que respeitar, né? No gráfico. Cada quendo desse é 15 minutos, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Valeu. Link logo abaixo do vídeo. Não perca tempo. Promoção. Aproveita, galera. Porque, olha aí. Você pode estar pegando uma dessa aqui e fazer 50, 100 dólares por dia ou por semana aí tranquilamente. Valeu.